Ó senhores reparadores, aqui é onde muitos reparadores erram no diagnóstico, certo? Esse diagnóstico aqui, muitos reparadores erram, por quê? Porque eu vou funcionar essa moto e aqui ó, no multímetro vai dar os 14 volts A ponta e prova preta tá aqui ó, no aterramento da bateria, a ponta e prova vermelha Está aqui no postivo da bateria, certo? E vai dar os 14 volts Essa moto ela está descarregando a bateria, certo? Observe aqui o teste, ignição ligada, certo? Desligar aqui o farol para dar partida A moto está funcionando, multímetro na escala de 20 volts Aí ó, 13.2 volts, não é isso? Vou ligar aqui o farol Ó, ligou o farol, ali o farol ligado, certo? Está na luz alta, ok? Observe ó, luz baixa, luz alta, certo? E observe aqui ó, 13 volts Só que essa moto tem o estator com sistema trifásico em fechamento estrela Certo? Tanto o fechamento estrela como o delta Que é o triângulo, tem que gerar os 14 volts na lenta Com o farol ligado, o farol alto ligado Ela tem que gerar na lenta 14 volts Aí o reparador faz o que? Ele está vendo aqui a voltagem da bateria, certo? Aí ele vai e faz isso, ó, acelera ó Ele vai acelerar Certo ó, e vai chegar aos 14 volts Vai chegar até mais ó, 14.3 ó Em menos aí de 5.000 rpm, chegou aos 14 volts Aí ele vai e diz assim Não, está perfeito o sistema de carga, está gerando Só que não Todo sistema trifásico tem que gerar 14 volts na lenta Do jeito que está aqui ó 1.500 rpm 1.500 rpm Tem que chegar 14 volts na lenta 14 a 14.5 Ficar nessa intermediação na lenta Quando você acelerar Se tiver 14.5 Quando você acelera Ela pode retroceder E ficar na média De 14 a 14.5 volts Na lenta e acelerando Se você acelerar E ela tiver 14.5 E ela cair abaixo De 13.7 13.8 13.9 Tem algo de errado No sistema de carga E principalmente aqui Ó, 13 volts Aí o mecânico chega O reparador acelera E chega lá Seus 14 volts Ó, chegando 14 volts Está errado Todo sistema trifásico tem que dar 14 volts na lenta Agora como descobrir Se o sistema de carga está correto ou não Certo? Onde está o defeito? Com essa ferramenta aqui ó O alicate amperímetro Vamos colocar aqui O alicate amperímetro Na escala Que mede até 20 ampere AC Corrente alternada Colocamos aqui o alicate Em um dos fios do estator E olha a corrente 2 ampere Observe 2,1 2,2 No outro fio 2,5 Já deu uma diferença No outro fio 1,9 Já está diferente Na mesma rotação A informação de corrente Aqui você já sabe Que tem algo de errado No sistema de carga Só que se você acelerar Certo? Observe Ela aumenta Certo? Está aumentando Aumentando a corrente Aumentando a voltagem Certo? Só que mesmo acelerando Não chega a corrente Padrão de aceleração Do sistema de carga Então aqui Já identificamos Que tem algo de errado No estator Certo? Tem algo de errado No estator O sistema de carga Está irregular Então aqui Já sei Que o estator Está defeituoso Ok? Então vamos Desmontar lá A tampa do magnético Tirar o estator E visualizar Que vai ter Um curto circuito Elétrico Lá no estator Ok? Então é assim Que fazemos O diagnóstico De um sistema De carga Trifásico Na lenta Tem que dar 14 volts Em vez Na lenta Que está dando 13 volts Aqui tinha que ser 14 volts Na lenta 14 a 14.5 Volt Não pode ser Nessa forma Aqui ó Farol alto Ligado Não pode ficar Com 13 volts Não pode acelerar E chegar aos 14 Tem que chegar A 14 na lenta 14 a 14.5 Volt Ok? Então vamos Desmontar lá O tampa do magneto E analisar Pronto senhores Já tirei aqui A tampa do magneto E observe aí Olha como está Essa parte aqui Está toda queimada Certo? Essa parte aqui Observe a coloração Dessas Aqui ó Certo? E observe a coloração Dessas aqui Certo? Ó Estão todas queimadas Não é óleo Certo? Sujeira Não É queimado mesmo Ó Ok? Então esse defeito aqui Só encontra Com alicate Amperímetro De corrente alternada Certo? Por quê? Porque vai dar Voltagem aqui No estator Certo? Acima de 100 volts Vai dar Não vai dar Continuidade Dos fios amarelos Para o aterramento Não vai dar Vai conseguir acender A lâmpada Corretamente Entre os fios amarelos Do lado do estator Só que a corrente Não vai fluir Corretamente Certo? Então sempre tenha O alicate Amperímetro Para executar Esse teste Para identificar Onde o real Defeito Ok? Vamos perder tempo Sem perder O nosso tempo Vamos estudar Vamos investir Em ferramentas Para diagnosticar Corretamente O sintoma O defeito Ok? Então o defeito Da moto Somente Estator Danificado Então senhores Vocês viram aí Como foi fácil Diagnosticar O defeito Certo? Tendo as ferramentas Corretas Para análise Certo? Tem que ter A ferramenta Correta Além da ferramenta Tem que ter A ferramenta Mais importante O conhecimento Vamos estudar Vamos perder tempo Sem perder O nosso tempo Tire uma hora Por dia Para estudar Para treinar Usando as suas Ferramentas Certo? Vamos tirar Uma hora por dia Que a cada dia Aprendemos um pouco A cada dia Então vamos estudar Show!